Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Eu espero do fundo do meu coração que você esteja bem, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Manual do Piloto Ruim e hoje a gente vai falar sobre o que tá parando aí tudo, tudo, para tudo, Drive to Survive a gente vai dar uma opinião sincera sobre o que a gente achou que poderia ter a mais na série, o que a gente gostou e eu garanto que você vai gostar desse vídeo, lembrando que tem spoilers, hein? Vou avisar duas vezes durante o vídeo pra depois falar Ah, você me contou o que aconteceu, na verdade todo mundo já sabe o que já aconteceu, né meus amigos? Mas tudo bem, bora pro vídeo! A tão aguardada quarta temporada de Drive to Survive, enfim, está entre nós A série virou um sucesso absoluto da Netflix, que faz questionar e retratar muito bem os bastidores que envolvem a Fórmula 1 Assistimos essa nova temporada e no vídeo de hoje daremos nossa opinião sincera sobre o que achamos sem qualquer análise crítica, mas apenas a opinião de pessoas que são amantes do esporte O que faltou, o que foi muito bem abordado, o que poderia melhorar, falaremos tudo nesse vídeo que eu já aviso, meu amigo, se você não viu, conterá spoilers Se você não se importa em ter spoilers, não tem problema Se você se importa, aí vai ter problema, entendeu? Se você ainda não terminou de assistir, fica o aviso e bora pro vídeo, demorou? Vamos começar falando numa coisa que a gente sempre bate na tecla Esse é o segundo vídeo que a gente fala, uma análise sobre o Drive to Survive que a gente fez no ano passado Que é a insistência na Haas e Gunter Steiner Meu Deus, Netflix, ninguém liga pra Haas? Ninguém liga pra Haas? Absolutamente ninguém Pra quem já assiste a série, não é nenhuma novidade que a Netflix dá uma atenção maior para as equipes do baixo-pelotão como a Haas Gunter Steiner faz jus ao nome de um dos protagonistas da série Sempre com momentos engraçados e frases chocantes Seja palavrões, entrevistas sarcásticas ou briga com os pilotos O chefão da Haas é uma figura à parte No entanto, mais uma vez, vimos que a temporada gastar dois ou mais episódios sobre a equipe americana Que sequer tinha tanto assunto assim pra abordar Um episódio praticamente sobre Nikita Mazepin e sua dificuldade de entregar resultados como Mick Schumacher É, poderia ter sido mais direto nesse sentido Os dois pilotos foram muito maus no ano passado Tudo bem um episódio pra Haas que é uma equipe americana, que a Netflix é americana Mas isso aí é uma falha da Netflix, ao meu ver Vamos falar no foco em poucos GPs Essa temporada praticamente deu maior ênfase nos GPs da Espanha, Monaco, Monza e Abu Dhabi Também vimos uma boa parcela de cenas sobre Sparafunker Champions Que nem corridas sequer chegou a ter na temporada passada A falta de abordagem nos GPs como Brasil, Baku, Holanda e Áustria Acabaram frustrando um pouquinho os fãs da Fórmula 1 Vamos começar falando agora também da mera menção em Baku no terceiro ponto O circuito de Baku no grande prêmio do Azerbaijão foi uma das etapas mais importantes da temporada de 2021 E provavelmente o início da briga entre Hamilton e Verstappen A sua mera menção na quarta temporada de Drive to Survive foi uma decepção Não mostrando cenas como a revolta de Max com os pneus da Pirelli Ou a frustração de Lewis com o Magic Button Além disso foi a vitória de Tcheco Um dos maiores responsáveis pelo título do Verstappen E aí é o que a gente acha que também ficou devendo 4. Brasil completamente esquecido Para os fãs brasileiros a quarta temporada foi uma frustração por completo Isso porque o GP de São Paulo do ano passado foi provavelmente a melhor corrida da temporada Contrariando tudo e a todos Com punição de 25 segundos Lewis Hamilton venceu no Brasil de forma épica Levantou a bandeira brasileira E foi reverenciado por Interlagos inteira O... estava completamente lotado Não menção da multa dada a Max Verstappen e a sua dificuldade Dada a pressão que o campeonato tomou justamente no Brasil Deixaram um gostinho de quero mais Já que não teve 30 segundos de menção na série Pausa rápida nesse vídeo Eu queria saber o que você está achando desse vídeo Se você está gostando, comenta aqui Se você gostou mesmo, também já deixa aquele like E se você gosta do nosso canal, já se inscreve Tudo isso rapidinho, coisa simples Fechou? Obrigado Beijo, pode voltar para o vídeo 5. O pódio de Sebastian Vettel E a pouca atenção dada a Aston Martin A Aston Martin entrou para a temporada de 2021 Na Fórmula 1 com muito alarde e expectativas Com motores Mercedes e a vinda de Sebastian Vettel A equipe sequer foi lembrada em algum momento Ainda que o seu desempenho tenha sido frustrante Uma mera menção no primeiro pódio com a equipe de Vettel em Baku Além da sua desclassificação na Hungria Por estar com menos combustível do que o exigido no carro Poderiam ter sido lembrados 6. O pódio de Fernando Alonso com a Alpine Fernando Alonso voltou à categoria no ano passado Com a esperança de subir o nível de competitividade da Alpine no campeonato de construtores E conseguiu, com um carro que ainda não permite brigar por vitórias O espanhol subiu ao pódio em P3 no Qatar E provou que ainda tem muito a dar pelo esporte Foi um lindo momento que para muitos ficou devendo para a parte de Drive to Survive 7. Lando Norris e a sua quase vitória em Sote Uma das cenas mais importantes de 2021 foi a quase vitória de Lando Norris no circuito de Sote Aliás, o jovem da McLaren teve uma temporada brilhante e merecia muito a vitória E seria sua primeira vitória desde quando chegou na Fórmula 1 Infelizmente, por decisões erradas dele mesmo, perdeu a chance quando viu Lewis Hamilton ultrapassar de forma brilhante Não há justificativa de como esse momento foi abordado de forma tão rasa pela série Com certeza ficou devendo e Norris merecia uma menção maior 8. O bom retrato sobre Abu Dhabi Mas nem tudo são críticas, meus amigos A gente falou aí 5 minutos de coisas que faltaram Mas tem coisa que foi muito bem feita Nem tudo, nem tudo, a série na medida que pôde entregou ótimos episódios A valorização da ida de Russell à Mercedes As frutações de Walter e Bottas E principalmente o que foi a realidade entre Max Verstappen e Lewis Hamilton durante o ano O último episódio que retrata a última etapa do ano em Abu Dhabi no circuito de Yas Marina Foi um prato cheio ao fã A ansiedade tomava conta À medida que o episódio avançava E por mais que já soubéssemos o que iria acontecer Rever tudo isso por outros ângulos foi algo incrível A tensão entre Toto Wolff e Christian Horner A briga entre Max Verstappen e Lewis Hamilton As decisões polêmicas de Michael Masi O título inédito de Max A dor de Hamilton Tudo isso foi abordado muito bem e merece todos os elogios Nosso muito obrigado a Netflix por nos proporcionar uma série que alimenta o nosso amor ao esporte E fomenta a vinda de novos torcedores Que esse ano a Fórmula 1 seja ainda melhor Que o ano que vem teremos uma quinta temporada de Drive to Survive Mas e aí, eu quero saber de você O que você achou da quarta temporada? Faltou alguma coisa? Diz aí no comentário Você acha que outra coisa foi bacana? Eu quero saber de vocês, beleza? Muito obrigado Um beijo e tchau Fui! E esse foi o vídeo de hoje Eu espero que você tenha gostado Se você gostou Eu já peço novamente que deixe aquele like Que se inscreva no canal E vamos aguardar aí pra mais séries Sobre Drive to Survive Que vai ter o ano que vem Se Deus quiser Tá bom? Beijo! Fui! Tchau! Tchau! Música Legenda Adriana Zanotto